Olá, meus amores! Voltamos para mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. Arrumar pelos caixinhos aqui. Linda, né? Cheio de caixinhos. Para você, meu lacinho, tá? Charmoso, né? Pois é, mais uma aula aqui para vocês. E aí, já arrumaram o material, já não fiz aquela alongada que a própria aula. Vocês precisam fazer isso em uma aula e outra? Espero que sim. Espero. Estão seguindo as minhas orientações? Mas, né? Pior que quem está assistindo na TV e não conseguiu chamar todo mundo, olha agora. Chama, fala para a Maria. Ah, chamando todo mundo. Quem está assistindo lá no YouTube, se inscreve no canal do Facebook, deixe aquele comentário, like para a gente, compartilhe o vídeo para que mais pessoas consigam o quê? Ter acesso a esse conhecimento. Conhecimento sempre é bom, né, gente? Nunca, né? É sobra, é assim, ó, ó, mais e mais de pesquisa. E é uma delícia, né? Aprender mais e mais a cada dia que se passa. Vamos lá? Vamos ver qual será a nossa aula agora. Nossa aula de número 12. Mergulho na escrita. Ortografia. Ortografia? Ops. Pró, nunca ouvi esse nome. Vamos aprender aqui hoje. Pois é. Nossa aula de número 12. Nossa área de conhecimento interdisciplinar e linguagem para a Maria aqui com vocês em mais um momento, né? Vamos lá? Todo mundo prestar atenção? Arrumaram tudo aí? O caderno está aí, né? O lápis também, verificou? O lápis ok? A borrachinha está aí? Tudo certo? Costura? Então, vamos começar a nossa aula. Opa, Pró, tem alguma coisa errada aí, não. No início, a própria pergunta, ortografia? Que palavra é essa? Pois é, ortografia. Você sabe o que é ortografia? Já ouviu falar? Tinha escutado esse nome alguma vez? E aí, sabe o que é ortografia? Ah, Pró, já escutei o nome, mas... Não sei o que é, não. Eu sei mais ou menos assim. Eu escutei e sei mais ou menos. Mais ou menos com o que você sabe sobre ortografia. Vamos lá? Hum? E aí, tá? Deu spoiler aqui já, né? Ortografia e todas as letrinhas aí. E agora, ficou mais fácil? Ainda não? Não se preocupe. É justamente pra isso que eu tô aqui pra vocês. Para explicar o que é o quê? A ortografia, né? Bom, ortografia se trata do modo correto de grafarmos a palavra. Pró, o que é grafarmos? Pois é, ortografia. Grafarmos é escrever. Não é isso? Então, o que é ortografia? Ó, o modo correto de grafarmos as palavras. Onde cada letra tem uma característica diferente da outra. Pois é, cada letra, ela vai ter o quê? Uma característica diferente. Gente, e você já aprendeu isso aí, já sei. Como é que todo mundo já sabe que cada letrinha tem o quê? Uma característica. O fato, gente, é que escrever direito demanda muito estudo e dedicação. Então, assim, a gente aprende a escrever e a gente vai aprendendo, né? A escrita das palavras, como escrever corretamente. E aí, pra que a gente, ó, saiba aí da escrita corretamente das palavras, a gente precisa do quê? De muito estudo e dedicação. Uma dica, dica maravilhosa que dá pra Maria pra vocês. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Mas, Pró, como assim? Qual é a ligação entre leitura e escrita? Porque a gente tá vendo o quê? Como as palavras, elas são escritas. Pois é, e aí a gente vê uma palavrinha ali que a gente não sabe o significado. A gente corre lá no dicionário e vai fazer a pesquisa. Então, tudo isso aí é o quê? Olha, uma espécie de estudo que melhora e muito a nossa escrita. Então, quando o professor informa aí, né? O professor lá da sala, diz assim, vamos escrever um texto. Nada de cara fez. Tentar. Temos que tentar. Porque, gente, errar é natural. A pró já errou. Inclusive, passou aí por essa fase e sabe que é normal o erro. Mas, pra quem é que existe? Não é o professor que tá aí com vocês. Ele vai ajudar na correção. Os responsáveis em casa também irão ajudar vocês. Pró Maria tá aqui dando dicas pra vocês. Então, estamos em um trabalho o quê? Coletivo. Todo mundo junto. Certo? Bom, aprender a escrever, né? É um processo contínuo. O que é isso? É uma coisa que não para. Você tá sempre o quê? Aprendendo. 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 Por quê, né? Porque esse processo, na verdade, você vai vivenciando aí ao longo da vida. É um processo mais próprio. Se a gente estuda, não chega no início. Não se tem mais o que aprender. E é ativo. Vocês sabiam que as palavras, elas, ó, continuam surgindo? Pois bem. Há um tempo atrás, que existia a palavra WhatsApp, vou mandar um zap. Existia? Então, são palavras que vão surgindo. Inclusive, a tecnologia é responsável pelo surgimento de várias palavras. Que a gente precisa o quê? Saber, né? Isso. Saber como cada uma delas é explica. E também, tal que, ativo a sua pronúncia. Pois é. Vamos agora a um texto. E que tipo de texto é esse? Ele é o quê? Será que é uma fábula? Será que é uma narrativa? Eu acho que é um poema. O relógio. E quem é o autor? Vinícius de Moraes. Então, olha só. O relógio. O que será que o meu texto vai falar? Vai falar sobre o barco? Sobre o quadro? Já sei. Vai falar sobre Vinícius. Um menino chamado Vinícius. Não. Obviamente que, olha o título do poema. Vamos falar aqui sobre o quê? Sobre um relógio. E aí temos os versos. É isso? Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, vem depressa. Não atrasa, não demora. Que já estou muito cansada. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Só uma pensão de vocês aqui em uma coisa. A prova é que vocês, olha, fecham os olhinhos e só escutem a leitura desse poema. Tá? Porque depois eu vou fazer uma perguntinha aqui pra vocês. Vou até voltar aqui. O relógio, Vinícius de Moraes. Fecharam os olhos? Já fecharam? Não. É os dois olhos fechados. Não é nenhum fechado e outro aberto. Fecham os olhos e vamos lá. Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, vem depressa. Não atrasa, não demora. Que já estou muito cansada. Já perdi toda a alegria de fazer o meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Perceberam que à medida que a prova foi indo, né? O som das palavras faz com que vocês pensem em quê? Em um relógio, ó. O tic-tac, tic-tac, do relógio. Pois é. Essa, né? Essa melodia que tem aí dentro do poema é justamente para que você, o quê? À medida que você for lendo, você, ó, já vai pensando em um relógio. Chega num momento que você vai fazer uma leitura como se, de fato, você estivesse dando esta pausa aí do relógio. Bom, a Pró falou sobre o som. Não foi isso? Que cada letrinha tinha uma característica específica. E aí vamos fazer uma retomada aqui para vocês. Essas letrinhas aí, elas formam o alfabeto, né? O alfabeto do Q na língua portuguesa. Temos aqui o quê? O alfabeto. Quem são essas letras? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, I, T, U, V, W, X, Y e Z. Porque cada uma dessas letrinhas aí, ela possui o quê? Uma grafia, não é isso? Uma forma de ser o quê? Escrita. Mas elas também possuem o quê? O som. Não, a Pró não tem som, não. Tem sim. Quando a Pró falou cada uma delas, não sei, escutou, escutou? Então, isso é o quê? O som nessas letrinhas. Pois é. E quando elas estão, né? Em uma palavra, cada uma vai ter o quê? Um som. Bom, e a junção desses sons pode manter essa palavra. Mas o nosso alfabeto, né? Ele é dividido em duas partes. Que partes são essas, Flá Maria? As vogais, que são essas? A, E, I, O, U. São as nossas vogais. Bom, e o que sobra, né? Se eu tiro as vogais, ele sobra o quê? As consoantes. Quem são as consoantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, N, N, P, Q, R, C, P, V, W, X, Y e Z. Pois é. Essas são o quê? As consoantes. Bom, Pró, mas o que a gente está fazendo essa recomada? Eu já sei disso. Já tem muito tempo que eu sei sobre isso aí. que vamos aprender algumas coisas aqui sobre essa grafia. E é necessário que você lembre o quê? Da grafia dessas letrinhas. E, principalmente, o quê? Do som. Pois é. Nada aqui de mal. Fiquem calmos, tenham fé, que tudo vai dar certo. Bom, opa. E agora eu vou falar que letrinha é essa? A Pró falou sobre ela. A gente diria escolher rosa. Que? Vamos, rosa. Que letrinha é essa? N. N de mamãe, N de Maria, não é isso? Pois é. N. E o que a gente vai aprender sobre? Outra? Já temos um e trouxe aqui, Pró. Agora a letra N, agora temos outra letra. Pois é. A letra N e a letra N. N de Maria e N de quê? De navio, de neném. Pois é. Elas são bem parecidas assim, inclusive, né? Ó, tem assim, né? Tem, ok? Uma tem três perninhas e a outra vai ter duas. Parece, mas não são iguais. Nem na equipe, nem na grafia. Muito menos do que no som. E vamos aprender algumas regrinhas aqui com relação a essas duas moças. Vamos ver? Bom, é importante saber que na língua portuguesa temos fomemas e letras. Mas, Pró, falamos aqui agora sobre o letra. Temos uma novidade que te acho é o fonema, professora. Fonema é o quê? São os sons que ouvimos ao falarmos de uma palavra. E as letras são a forma o quê? Como o fonema é escrito. Pois é. Então, temos a letra N, a letra N. E o fonema vai ser o quê? O som. É a parte oral. Pois é. Novidade aí pra vocês, então. Que porventura. Alguém um dia perguntar pra você, né? O que é o fonema? Você vai dizer, não. O fonema é o som, né? O som é que som. É o som que a gente ouve, ó. A gente fala uma palavra. Pois é. Vamos aprender muita coisa aqui sobre o sonema. Tá? A pessoa tá falando aqui, né? De uma forma bem simples, bem simplória pra vocês. Mas, fonema, né? Tem muita informação aí pra gente trazer pra vocês aqui ainda. Pois é. Vamos aqui. Assim, as letras, quando as escrevemos, representam graficamente o quê? Os sons. Então, a letra vai ser o quê? A representação grafica. A representação o quê? Ó, escrita de um som, né? Graficamente um som que pronunciamos quando falamos. Então, ó, essa pronúncia aqui, ela é representada através das letras. E qual a importância disso pra ortografia? Porque a gente, às vezes, escuta um som, né? Isso, e esse som, ó, a gente vai pensar, a gente vai... Ah, não. Eu vi o som, o som é esse, o som é que eu ver. Então, eu corro lá e escrevo e eu não escrevo o quê? Errado. Não é isso? Porque, às vezes, olha, tem algumas palavrinhas, né? Vamos dizer aqui agora. Você, quando você vai ao mercado, ela quer um tomate. Esse tomate termina com é ou com isso? Muito embora, na hora que a gente fala, na maioria das vezes, já, ó, a gente tem o quê? O som do i no final. Mas ele é escrito com o quê? Com é. Inclusive, a Pró Sabe, que no ano passado, né? Várias vezes foram tratados aí esses conteúdos. O som do e, né? O som do o, que é o e, às vezes, tem o som de i. Por que o o, às vezes, tem o som de u? Não é isso, então? A grafia é o quê? A letrinha, o o. O moneme é o quê? O som. Então, a gente pode escrever o, mas pode ver o som, porque o outro som. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui também só é a revisão pra vocês de conteúdos de que ano? Lá do segundo ano. Vamos voltar aqui, né? A Pró falou do poema o relógio. Mas falou relógio não pra ser assim. A gente já lembrou o poema, que a gente já viu. Falou sobre som. Não foi isso? Falamos sobre fonema. Falamos sobre o alfabeto, sobre as vogais, as funções. Apró chamou atenção aí pra duas loucinhas, né? A letra M, a letra M, e disse que a gente deveria prestar atenção. E falamos de prestar atenção aqui agora. Olha o prião, a primeira parte aqui do poema o relógio. Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac, e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa. A Pró destacou aí, ó. Vê se vai cair de um bonitinho. Em verde, né? Três palavrinhas. Tempo, embora. Isso que tempo, outra vez. Três palavras, porque tempo aparece aí duas vezes. O que é que tempo e embora ele tem em comum? E aí, vou fazer igual o caíno agora. Seu tempo tá passando. Olha só. Depois do M aí, o M de mamãe, né? Que usa a letra P, entende? E temos aí, embora, a letra D. Bom, por que será, né? Por que tem o M aí, o M de mamãe, e não tem a letra M? Você sabe? Já ouviu alguma coisa, né? Algo a respeito? E aí, bom, observe a posição da letra M nas palavras do mestrado. Tá fazendo um Fzinho aqui, viu, gente? Mas perdoe a Pró, que é o computador dela que tá comendo alguma letra. Então, vamos lá. O uso da consulante M, né? É obrigatório antes das consulantes P e D. Sendo essa uma regra da língua portuguesa. Pois é, antes, né, de P e D, se usa o quê? Mê, e não Mê, tá? Percebemos o quê? Que ao produzir o som das letras Mê, Pê, Dê, nossos lábios se juntam. Por isso, elas são chamadas de consulantes bilabiais. Por quê? Porque é um bicampeão. Ele foi campeão o quê? Duas vezes. Bilabial, que é dois lábios. Olha só, ó. Mê, 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 mê. Já o Mê, ó. Mê, 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 mê. Ó, tocou? Não. Pê, 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 pê. Tocou, não tocou? Bilabial. Ó, pê. E o B? Bê, bê, bê. Então, ó. Segundo, né? Mê, pê, bê. Os meus lábios só se tocaram. Então, por isso, eles são chamados de bilabiais, né? Ou, tinha uma letrinha M bonitinha, então, sumir. A letra M não pode ser utilizada antes de P e D no final das palavras. Pois é. Antes de P e D, se utiliza Lê de mamãe. Ó, acho que é isso aí. E o P? Ó, assim, antes das outras fontes, só antes, utilizamos o quê? A letra N. Veja alguns exemplos. Cinto, elevador, ou desculpa, envelope, onze. E antes, elevador, não tem N. Não tem N. Então, cinto, olha só aqui, vamos ver. Quinto, ó, em N, tá vendo? Ó, isso aqui é o quê? Um P. Ó, envelope, ó. Um N também, aqui tem um V. Ó, um V, aqui temos um V. Ó, antes, né? Então, se você reparar, depois do N de navio aqui, temos uma outra consoante. E essa outra consoante, ela não é nem P, muito menos o quê? O V. Bom, vamos agora para o outro, só ainda. Mais, toda a atenção voltada, as letras M e N. Então, vamos olhando aí essas palavrinhas, né? Será que a gente vai encontrar alguma palavrinha que esse N aí, né? O N tá ali antes do P ou do B? Será, gente? Olha só. Pombinha branca, que está falando, lavando roupa para o casamento. Vou me lavar, vou me secar, vou na janela para namorar. Passou o homem, de perno branco, chapéu de lado, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão. Limpa aí seu portalhão, tenha mais educação, né? O autor aí é do Ninho Furos, que não se sabe o autor desse poema. Bom, tem várias palavrinhas aí que elas estão o quê, ó? Sublinhadas em azul, não é isso? E o que é que tem em comum aí? Olha só a palavra. Pombinha. Temos o M aqui, não temos? Ó, ó o M aqui. E é tal que, ó. Depois vem a letra B. Branca, temos o M e depois temos o quê? O C. Se a gente for olhando, ó, o M de navio, o rei e o neném, logo depois dele tem uma outra consonante, tudo bem. Mas essa outra consonante aqui, olha só. Essa outra consonante, ó, um B aqui. Nunca vai ser nem P e nem B, porque temos uma regrinha na língua portuguesa. Antes de P e B, se escreve M e não Q e não M. Então, olha, repita o encontro, ó. Só para a gente fechar isso aqui. Antes, bora, junto com o encontro. Antes de P e B, se escreve o quê? M e. Por quê, ó? B, lá, pé, ó. B, lá, bi, a, ó. Lembra dos dois lados que se toca? Pois é. Vamos seguindo aqui. Vamos olhar aqui essa tabela, né? Temos uma tabela para a gente dividir aquelas palavras. Palavras com M antes de P e B. Palavras com M antes de consonante, ó. E palavras com M o quê? No final. Então, quais foram as palavras com M antes de P e B? Pombinha e limpa. Ó, pombinha e limpa. E as palavras com M antes de consonante, ó. Ó, mas só tem pombinha aqui duas vezes. Por que a gente tem os pombinha aqui duas vezes? Porque nessa daqui, ó, ela está falando do M e de mamãe. E nessa daqui, estamos falando do quê, ó? Do M e de navio, ó. Do M e H. Tá vendo aqui? Quais são as outras palavras, né? Que tem o M aí antes de uma outra consonante. Branca, fazendo, lavando, casamento, branco, mandei, entrar, sentar e temo, tá? Percebam aí que o M aparece antes de outras vogais, né? De várias outras vogais. Mas nunca antes de P e de B. Porque a pró já falou que qual é a regra? Antes de P e B se escreve B. E qual, ó, quais são as palavras com M no final? Homem e um. É isso? Agora ficou fácil. Eu trouxe o exemplo que já explicou a regra aí pra vocês. É isso? Bom, M no fim das palavras, pois é. As palavras também deverão ser juntas com M quando em grupos de O, AN, E, FI, ON, FI. Aparece o quê? No final das palavras. Então, o M, ele não aparece só no meio das palavras ou no índice. Ele também vai aparecer aonde? No fim final. Pois é. Olha em que grupo. Antes dele vai vir o quê? Uma vogal. Olha as vogais aqui. Olha elas. A, E, I, O, U. E depois vem quem? O meio. Bom, olha essas duas mocinhas aqui conversando. Elas estão conversando sobre o quê? Você sabe o que é nasalização? Não. O que é nasalização? Vem de quê? Se eu quiser jogar ouviu mais ou menos. Mas vem do quê isso aí? Vem de nasal. Vem de nariz. Olha só o que tem aí na explicação. A nasalização acontece quando a letra M, M, né? E o sinal T, ó. O sinal T, ó. Marcam o som nasal das palavras. Como assim, Pró? Som nasal. Vamos ler aqui a frase. Fernanda, você comprou a maçã? É, como é que eu vou saber que é nasal? Simples, gente, ó. Tampa o nariz. E vamos lá. Vamos falar? A prova é ler. Palavra por palavra. Fernanda. 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 Ó. Eu falo, Fernanda, que o som vai sair pelo nariz. Ó. O ar ajuda no som. Mas aí, quando eu tampo o meu nariz, ó. Fernanda. Estranho, né, Língia? Mas você, ó. Você. Você. Eu utilizei o meu nariz? Ó. Você. Fernanda. Fernanda, ó. Fernanda. Você. Você. Tá vendo? Então, esse Fernanda, ó. O N, tá vendo? Ó. Tem o quê? O som nasal. Mas sempre vai ter o som nasal? Não. Olha a palavra comprou. 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 Tem o quê? Som nasal. Se eu coloquei aqui e a minha palavra na hora da pronúncia já ficou estranha, aqui, ó. A maçã. Maçã. An. Maçã. 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 Viram? Mas, em maçã, o me é por conta do me que é nasal? Não. É por conta do tio que tá lá em maçã. O nome da prova Maria da Conceição. Vamos tentar? Maria. Maria. Conceição. Viram? O an de Conceição já deu o quê? Olha. A nasalidade. Porque sai por onde? Pelo marinho. Vamos lá. Bom, a nasalização ou a nasalidade, né? É tudo aquilo que envolve um aspecto do som nasal do marinho. Olha só algumas palavras aqui. Campeões. Campeão. 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 Palavras o quê? Ó. Nasalizadas. Nasalizadas. Vamos lá? Tempo. Tempo. Temperatura. 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 Eu sei que é engraçado que vocês virem pra fazendo isso. Companheiros. Companheiros. Viram? Aventura. Aventura. Brincando. Brincando. Quase que eu não consigo falar a segunda palavra. Brincando. Brincando. Invenções. 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 Ó. Viram? Tudo isso aí precisa do quê? Olha. Ó. Dá. Desse espaço aqui. Se eu estou obstruindo as saídas de ar, eu estou comprometendo o quê? O som dessas palavras. E agora a gente vem pra quem? Ó. Mundo. 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 Então, isso aí é o quê? A nasalização. É tudo aquilo que envolve o quê? Um aspecto do som nasal. E a partir do momento que eu estou obstruindo o meu nariz, eu estou o quê? Modificando o som dessas palavras, tá? Bom, é importante, gente, que você, você, aluno, observe as diferenças em cada palavra. É isso? Ou em cada palavra com N ou N. No final, o quê? Das filabas. É isso? Que também analise o que diferencia uma palavra, em que a letra M ou N apresenta o quê? O mesmo som. Às vezes, a gente escuta a palavra e fica na dúvida. Mas lembra, né? Que a próxima, olha, o que vai trazer essa segurança pra vocês com relação à ortografia? O que vai trazer essa segurança é exatamente o quê? É você, ó, a leitura, é você prestar atenção. É simples de ficar com dúvida na escrita de alguma coisa. Olha, dá uma busca lá no dicionário. Seja ele um aplicativo no seu celular ou, né, um dicionário físico mesmo. Chega lá, dá uma olhada no celular. Mas não deixem de olhar pra ter a certeza de como se escreve cada uma dessas palavras. E isso não é pra mano nenhum. Às vezes, a própria me tem dúvida. E ela vai o quê? Vai lá no dicionário, chega lá no aplicativo, dá uma olhada. Pô, eu estou com medo daquilo que está falando. Escreve assim. E aí eu vou lá e faço aquela velha busca, tá? A pesquisadinha. Bom, e aí, gente, a prova é só uma coisa. Não se trata apenas de se decorar regras, tá? A língua portuguesa é cheia de regrinhas aí. É regra pra separação de sílaba, regra pra sumo de algumas coisas, regra pro uso do UFS. E vamos, obviamente, falar aqui sobre várias regras. Mas não é só decorar regras, mas também é preciso o quê? Ficar atento às novas palavras que começam a surgir no seu vocabulário. E a prova não está falando, sabe, falando só das palavras que envolvem aí tecnologia, tá? Mas o seu cotidiano, olha aí, durante esse período de aula, né? Quantas palavras a prova já falou aqui com vocês? Não é isso? E aí, quando a gente fala, olha, palavrinha nova, palavrinha nova. E aí, você sabe, inclusive, hoje, falando sobre ortografia. E, lembrando, algumas pessoas ainda não tinham escutado. Então, né? Sempre não surgiam aí palavrinhas novas e vocês precisam ficar o quê? Atentos, né? Atentos para saberem exatamente como se escreve ou como se pronuncia cada uma dessas palavras, né? E nossa aula chegando ao final e vamos aos nossos recadinhos. Então, ele lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, tá? Por favor. E usam o quê? Mácaras, se protejam, se cuidem, para que em breve tudo volte aí, de fato, à nossa normalidade, tá? Sintam-se abraçados, unem a imaginação para isso. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados e acolhidos, tá? E até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto